O meu doutorado foi em filosofia da linguagem na PUC do Rio Grande do Sul, sob a orientação do Ernild Stein. E a filosofia da linguagem se tornou um eixo do meu trabalho, apesar de eu ter feito mestrado em estética, mais especificamente sobre a escola de Frankfurt, porque atualmente, apesar do meu doutorado ser de 2002, a questão da linguagem, para mim, tem uma importância bem grande devido ao meu trabalho, não só em filosofia, como em psicanálise. Então, esse suporte à linguagem me deu a possibilidade de fazer um link entre esses dois temas, essas duas disciplinas. E, atualmente, eu acho que a questão da linguagem é superimportante, não só para filosofia e para psicanálise, mas também como quem trabalha com literatura, quem trabalha com línguas, línguas estrangeiras. Eu mesmo fui professora de francês durante muito tempo na Aliança Francesa, em Curitiba. Então, eu tenho, assim, uma predileção muito grande sobre o tema da linguagem. Legal, legal, muito bom. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Cris, sobre a importância da filosofia da linguagem para os outros setores da filosofia. Ah, sim. A filosofia da linguagem, ela sempre esteve presente na filosofia, né? Tanto na filosofia clássica, como na filosofia moderna, e quanto na filosofia contemporânea. Mas esse aporte que nós damos da linguagem, interpretação, significado, significante e outras abordagens tem uma importância na contemporaneidade muito grande devido ao boom que aconteceu na virada do século XIX para o século XX com o que nós chamamos virada linguística, né? E que depois se tornou, assim, de uma forma mais técnica, né? Filosofia analítica. Ou seja, a filosofia, ela não tem mais o suporte histórico, mas ela tem um suporte na lógica e na linguagem, né? Então, lógica e linguagem. Então, fazer filosofia a partir desse instrumento de trabalho, que é a lógica e a linguagem, e toda consequência disso, a questão da interpretação, a questão da semântica, a questão da sintaxe e da pragmática, todo esse tipo de trabalho, né? Ele decorre da filosofia da linguagem contemporânea. Daí sua importância. Legal. Muito boa. Está chegando o pessoal aí? Eu estou evitando colocar a minha imagem porque a minha internet está com um pouquinho de problema, mas tudo bem. Ó, a Gisele chegou aí, ó. Boa noite, Gisele. Seja bem-vinda. A Gisele é do Rio de Janeiro. Legal, muito bom esse... Depois que se começou a usar esse meio de comunicação, eu acho, assim, fantástico o alcance que isso tem para todo mundo, né? Eu estou aqui, por exemplo, hoje em Terezina. Olha aí, ó. Está chegando aí também o Cris. Boa noite, Porto Alegre. Ó, você está em Terezina, Cris. O Cris MQ está lá em Porto Alegre. A Gisele está no Rio e eu estou no estado de São Paulo. É muito bom. Tem um ganho em escala, em volume e velocidade muito grande. Eu acho maravilhoso, não é? Ô, Cris, qual a importância... Não, como é a teoria da significação de Donald Davidson? Pois é. O Davidson é um autor, um filósofo, né? Que foi muito... Nos anos 70, ele foi muito, além de estudado, ele foi muito interrogado, porque não é um filósofo que a gente possa incluí-lo, digamos assim, naquela linha do Russell, Frege, Carnap, ou seja, os Neurath, todos esses filósofos que fazem parte do círculo de Viena, né? Ou do positivismo lógico. Embora ele tenha a sua origem por aí, né? Ele não participou do círculo de Viena, mas ele é um discípulo do Quaini. E o Quaini participou do positivismo lógico e do círculo de Viena. E ele tem muitas... Ele tem muita influência do Quaini e tem muitos pontos que o ligam ao Quaini e esse movimento da filosofia analítica e da filosofia da linguagem ligada a esse movimento, que é um movimento bem importante na filosofia, como eu disse anteriormente, da virada do século. E eles são, esses filósofos, eles são oriundos da Inglaterra, né? São filósofos ingleses, alemães, austríacos, mas também muitos filósofos americanos se juntaram a eles. E o desenvolvimento dessa filosofia, né? Ela se dá também nos Estados Unidos. Então, são filósofos de língua inglesa, contemporâneos e de língua inglesa. Ok. Cris, você pode falar um pouquinho sobre o problema da significação? É, a significação, ela é a parte mais importante, significação e significado, dessa parte da filosofia, da linguagem que nós chamamos semântica, né? Porque a filosofia da linguagem, ela se divide, ou a linguagem se divide em três etapas, né? Nós temos a sintaxe, a semântica e a pragmática. Isso foi uma divisão que o Charles Morris fez lá, acho que em 1942, mais ou menos, mas que nos ajuda muito a pensar a linguagem, né? E principalmente o significado, porque o significado se inclui na semântica e ele trabalha com frases, né? Em que nós buscamos o sentido das frases, né? Isso aí é um pouquinho confuso, não terei tempo para explicar tudo isso, porque sentido e significado e língua inglesa são muito próximos, a palavra é muito próxima. E para nós tem já, em alemão, tem uma diferença grande, mas para nós tem uma diferença, o que é o sentido e o que é o significado. Mas os dois andam juntos e muitas vezes, quando nós perguntamos, né? Alguém tem uma reação qualquer, né? Estou levando para o lado psicológico, por exemplo, né? Alguém comete uma gafe, por exemplo, né? E nós perguntamos qual é o sentido disso, né? E, na verdade, nós também perguntamos qual é o significado disso. O que é que você quis dizer com isso, né? Isso na psicanálise é muito presente, né? Porque os atos falhos, eles têm essa dimensão de significar aquilo que não é uma significação direta. Então, o significado é muito importante, né? A teoria do significado é muito importante até no nosso dia a dia, nas nossas conversações. Ok. Cris, a sua tese foi transformada no livro, Cris? É, justamente. Você quer ver ele aqui? Vou apresentá-lo aqui para vocês, ó. Tá bom. Qual é a editora dele, Cris? É da Edpuc, de Porto Alegre. Edpucs, né? De Porto Alegre. Da coleção Filosofia, número 164. É linguagem e significado o projeto filosófico de Donald Davidson, né? É, exatamente. Isso aqui, quando eu terminei meu doutorado, são várias teses que se concluem. O coordenador do... Não era do doutorado, era, digamos assim, do centro de filosofia. Ele me perguntou porque foi uma tese muito aceita, muito bem aceita, se eu teria interesse que fosse transformado num livro. Claro, né? O que é para um intelectual, para um pesquisador, ter como prêmio sua tese transformada num livro. E foi isso que aconteceu. Quem quiser comprar, Cris, é só entrar no site da editora? Olha, eu até andei olhando lá e eu não vi. Eu vi em todas as... na Amazon, nessas outras... essas empresas até que vendem livros. E lá eu olhei, né? Eu sei que ele deve estar lá, mas eu não achei assim de primeira mão. coleção de filosofia número 164. Então, originalmente, ele tem que estar lá. Mas eu... até você tinha me pedido o link do livro, né? E como eu não tinha, só tinha o PDF, eu fui olhar lá na editora. E lá na editora tem os vários livros da coleção, mas especificamente eu. Pode ser que eu não tenha achado, não sou muito boa nisso, mas tem que estar lá, né? Porque acho que já está na segunda edição. Mas também está nas grandes livrarias, né? Na Amazon, está por aí. É só a pessoa procurar, né? Sim. Só entrar no Google, na internet, que é fácil de achar. Legal. Cris, você estava falando que você estava lendo um outro livro. Mostra ele aí e fale alguma coisa. Comente esse livro. Olha, esse texto, esse livro aqui, se chama Lear Davidson. Ele é uma coletânea de artigos escritas em francês, que quem dirigiu essa coletânea aqui foi Pascal Angel. Pascal Angel foi meu orientador no pós-doutorado na Université de Geneve. e ele dirigiu essa... Deixa eu ver de quando que é esse livro. Não sei bem de certeza de quando que ele é. Ele é de 94, tá? Da Edição de Leclat. Mas ele tem uma série de artigos de autores importantes aqui, e eu não sei mostrar muito bem aqui, nessa parte aqui. Na contracapa, né? Na contracapa, aqui atrás, é, tá? Tem uma série de artigos que é do próprio Davidson, tem um texto do Davidson, que é a medida do mental, do Bill Gramey, do Daniel Laurier, que também foi... Eu fiz doutorado sanduíche no Canadá, na Université de Montreal, e o Daniel Laurier foi meu orientador, né? No doutorado sanduíche, do Michel Seymour e do próprio Pascal Langelli. Então, é um livro muito interessante, hoje eu vinha lendo, porque eu cheguei de viagem hoje, é uma leitura muito fácil. Eu não sei, deve ter em inglês, mas a minha, a minha edição, a minha, meu livrinho aqui é em francês. Legal, Cris. Cris, você, quando a gente começou a prosear, trocar a ideia pelo WhatsApp, eu fiquei interessada no teu doutorado, você falou que tem estudado mais o Lacan, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para mim como é o discurso da psicanálise. É, na verdade, assim, o Lacan entrou na minha vida via Freud, né? E ele entrou, assim, porque a minha formação em psicanálise eu fiz em Curitiba, na coisa freudiana. e lá nós estudávamos Freud, evidentemente, mas também já estudávamos Lacan. E o Lacan me interessou muito pelo aporte da linguagem. A base, vamos dizer, de trabalho do Lacan, ele usa todos os conceitos psicanalíticos freudianos, mas sempre relacionados à linguagem. Por quê? Porque ele é um estruturalista, né? Ele viveu nesse momento, na França, né? Foucault e muitos outros, né? Só estou lembrando aqui do Foucault, mas, nossa, temos vários estruturalistas, temos o, também, o movimento surrealista, que foi superimportante. Então, nós, o Lacan, ele participava desses movimentos e o trabalho dele com a linguagem é fantástico, né? Inclusive, ele trabalha no Seminário 20, essa questão do significante, do significado, da significação, da significância. Então, isso, para mim, foi, assim, uma conjunção de fatores que me levou da filosofia para a psicanálise e me leva, hoje, da psicanálise para a filosofia. Legal, muito bom. Você pode falar um pouquinho sobre, é um tema que hoje é pauta na sociedade o tempo todo, você pode falar sobre psicanálise e gênero? Ah, sim, importantíssimo, importantíssimo, porque nós sabemos que em psicanálise, né? A matriz freudiana, né? A matriz freudiana é relacionada ao pai, né? Ao pai e ao complexo de édipo, pai, mãe e filho, né? Então, nós temos, disse, né? Isso é notório, que Freud, ele tem uma, ele vem de uma matriz aí sexista, né? De gênero masculino e feminino, né? Homem e mulher. e a relação entre os homens e mulher, né? Mas, a psicanálise hoje, ela se detém sobre essa questão do gênero e nós temos muito, muitos filósofos trabalhando, inclusive, fazendo um discurso a respeito disso, criticando Freud, e, mas também, nós temos que entender o seguinte, nós temos uma diferença que é uma diferença biológica, né? Homem, mulher. E depois, nós temos uma, e aí vem a questão semântica, né? Nós temos uma diferença de gênero, que é mais ligada à questão social. Como é que alguém com essa característica, homem, mulher, biológica, ela se encontra na sociedade, se encontra nas relações familiares, antes da sociedade, na primeira relação social, familiar, por exemplo, né? E como é que isso funciona? Como que isso funciona? Como é que nós podemos entender todas essas questões que estão presentes aí, as questões LGBTQIA+, o problema da transexualidade, da homossexualidade? Como é que nós podemos entender essas questões, né? A partir da psicanálise, principalmente da psicanálise lacaniana. Lacan não tem uma posição homem, mulher. Ele tem uma posição que é do masculino em relação ao feminino. E, a partir daí, ele estabelece como se dão essas relações, masculino e feminino, né? Feminino a mulher, masculino homem, e, digamos assim, como que a gente vê a posição da mulher em relação ao homem, do homem em relação à mulher, e, chegando ao máximo, né? Que é uma incógnita para quem estuda Lacan, de Lacan dizer que a mulher não existe. O que ele quer dizer com isso? A mulher não existe. Ele quer dizer que ela não existe enquanto essa determinação apenas biológica, né? Então, que gênero seria esse? ele sempre vai dizer que é um gênero feminino barrado, barrado pela linguagem, né? Como é que nós podemos falar da mulher? Então, como é que nós falamos da mulher? A partir dessa posição masculina, se não tem essa relação do feminino em relação ao masculino, a mulher não existe ou é apenas um conceito, Lacan se coloca essas questões, eu acho que importantíssimas para a questão do gênero, né? Então, penso que tudo o que se diz a respeito do gênero, nós poderíamos aí introduzir o pensamento lacaniano, como eu faço através da lógica, da lógica lacaniana. Ok. E qual é a relação entre a lógica e a psicanálise? Pois é, a relação da lógica entre a lógica e a psicanálise é importantíssima, porque Lacan falou que uma das coisas mais importantes para a psicanálise é a transmissão da psicanálise. Então, nós sabemos que tem essa pegada, né? De que Lacan é muito difícil, é muito complicado, é um palavreado que parece que ele usa para ninguém entender o que ele está falando, mas por quê? Porque isso é como se fosse a envoltura do processo, porque, na verdade, o que ele está preocupado é com o esqueleto do processo, e esse esqueleto do processo de psicanálise lacaniana é a lógica, tá? Então, ele trabalhou muito a questão dos matemas, a questão da matemas, grafos, nós, então, isso, para Lacan, é algo muito, 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 assim, líquido e certo, tá? a lógica serve à transmissão. Ok, Cris, fala um pouquinho sobre a teoria lacaniana. A teoria lacaniana, na verdade, é a teoria freudiana. Nós sabemos que Freud, ele nos traz essa questão do inconsciente, né? E esse inconsciente, ele tem uma, eu até escrevi um artigo sobre isso, né? Que Freud, ele nos traz essa questão do inconsciente de uma forma usando muito a questão dos mitos, a questão das histórias e usando muito a questão da arte, não é? e com isso nós temos uma visão assim, eu digo até no dizer de Lacan, uma visão imaginária, né? Nós imaginamos o que é o inconsciente, nós imaginamos, claro que o Freud nos apresenta as estruturas psicanalíticas, né? Neurose, psicose, etc. isso teria a questão da histérica, do obsessivo, né? Ele nos dá isso de uma forma até científica, mas a transmissão me parece, isso é algo que eu digo, assim, não tenho medo de dizer, que a transmissão se dá sobre essa forma imaginária, também científica. Nós temos o projeto de uma teoria para neurólogos, né? Que tem toda uma estrutura científica, porque Freud era um médico, e Lacan, assim como Freud, médico também, né? Ele, no trabalho dele, tanto com os pacientes, quanto com os residentes no Hospital Santana, em Paris, ele fala, fala da psicanálise, e cada vez que ele fala da psicanálise nos seus seminários, ele nos traz elementos da lógica, elementos simbólicos, né? É claro que ele tem muitos exemplos que nós usamos essa dimensão imaginária, mas ele nos dá estruturas lógicas para compreender a psicanálise. Ok. Cristina, para a gente concluir, eu gostaria que você falasse sobre o real, o simbólico e o imaginário. Ai, que bom! Eu adoro esse tema, sabe? Desculpe, Cris, fique o tempo que você quiser para falar do real, do simbólico e do imaginário, tá bom? Olha, veja bem, pena que nós não temos um slide aqui para apresentar o que quem estuda Lacan ou quem não conhece Lacan pode procurar depois dessa entrevista. Uma coisa que se chama nó borromiano. O nó borromiano são círculos que se entrelaçam, que se entrelaçam e que é feito de uma forma tal que se um, é um nó, se um desses links se soltarem, solta os demais. então, esse já é um dado muito importante, porque real, simbólico e imaginário, eles estão unidos, né? E esse nó borromiano, se vocês quiserem buscar a origem dele, é uma, é um nó que lá, um desenho que Lacan enviou, né? Numa, numa, uma parede, né? De um castelo, em que, é, era de uma família, borromeu, né? E que tinha esse símbolo, né? Como, como marca dessa, dessa família. E lá, um círculo representa o simbólico. Outro círculo, são três círculos unidos assim, né? Eu disse que, tá faltando aqui um, o terceiro, né? O que eu disse é que, se um solta, soltam os outros. Então, esses círculos, é, um se chama simbólico, outro se chama real, e outro se chama imaginário. O que é que, o que é que o Lacan quer dizer com isso? Que nós não vivemos com, é, é, compartimentados, né? Não são compartimentos, o simbólico, o real e o imaginário. São elementos entrelaçados. Veja bem, se nós temos, né, a dimensão simbólica, que nós acabamos de falar com a questão do significado, é, e a linguagem toda é simbólica, né? que é por onde as estruturas, as estruturas psicanalíticas, onde nós podemos ler as estruturas psicanalíticas, compreender o processo psicanalítico, compreender o sofrimento e as doenças, né? Como a histeria, como a obsessão, como a psicose, agora mesmo vou dar um curso sobre psicose, que eu estou estudando essa estrutura, aí nós temos uma dimensão simbólica. Agora, junto a ela, nós temos uma dimensão imaginária, que é como as coisas se dão, né, no colorido dessas estruturas. Como é que o paciente, vamos dizer, é, imagina, sente, os acontecimentos, que o psicanalista, na sua escuta, que é uma coisa super importante, ele vai, de alguma forma, pensar e transmitir isso de uma forma simbólica para o paciente. Então, aí nós temos o simbólico e o imaginário, e aí vem a parte mais importante, que é o real. O que é o real? O real é difícil até de explicar, porque o real é inexplicável, não é a realidade, porque a realidade, ela pode entrar no campo do imaginário. A realidade, nós podemos torná-la simbólica, mas o real é algo que nos tira a palavra, se nós estamos falando de psicanálise como palavra, o real nos tira a palavra, mas nós temos algumas palavras para significar o real. Por exemplo, a morte. A morte, a palavra morte, mata a morte, ou seja, faz com que a gente admita a morte. Quando morre um ente querido, o fato de nós sabermos que ele está morto, que ele morreu, que nós podemos dizer que ele morreu, já nos leva para uma dimensão simbólica. Porém, o ato, o ato é real. A doença, a morte, vou dar alguns exemplos aqui para vocês, eu gostava muito, eu gostei muito de um exemplo que eu, que o Jacques-Alain Miller deu em um congresso, era uma época que havia um cometa passando por aí. Não sei se era o cometa de Halley, era um cometa. Um cometa, nós o definimos, cometa, mas ele, ele vem em direção à Terra. Nós não sabemos o que é que vai acontecer. O fato desse cometa entrar na atmosfera, dele nos atingir, com consequências inesperadas, ele é real. E, por incrível que pareça, a única dimensão do conhecimento que pode dar conta do real é a ciência. A ciência trata de explicar o real. Então, é por isso que eu disse que o simbólico e o real e o imaginário que estão representados nesse nobo romiano é, assim, uma formatação didática para que a gente possa compreender um pedacinho da psicanálise. E mais, no centro desse nobo romiano, aonde o nó se enlaça, nós temos ali um triângulozinho. Depois, vocês procurem, pena que não tem aqui a imagem, vocês procurem a imagem do nobo romiano e vocês vão ver que tem um intervalo na ligação dos três nós. E nesse intervalo, Lacan coloca ali o que ele chama de objeto A, que liga as três dimensões, simbólico, real e imaginário. O que seria esse objeto A? E Lacan vai nos dizer que tudo, porque eu estou falando aqui para vocês de uma forma teórica, mas na vida, no mundo, existe uma ação, não é algo que a gente pode colocar apenas no quadro negro, existe uma ação e essa ação é a ação da linguagem. E a linguagem ela é impulsionada por aquilo que nós chamamos desejo. então, quando você diz eu quero conquistar um homem, pode ser que isso aí seja só uma demanda, eu quero, eu me sinto mulher, me sinto feminina se eu conquistar um homem. Aí, não se trata de desejo, se trata de andar conforme as regras ou se trata de um querer, de uma demanda, mas nós temos na psicanálise esse elemento que se chama desejo. E o objeto A é aquilo, é o objeto causa do desejo. E esse objeto está no centro desse nó que representa o simbólico, o real e o imaginário. então, nós podemos temos alguns exemplos, por exemplo, até não falei de algo que também está relacionado ao desejo que é o gozo, seria uma outra coisa que nós teríamos que também trazer aí junto com a questão do desejo, que nós temos gozo e desejo, né? Então, aquilo que nós queremos, que nós queremos muito e que nós vamos nos comprazer muito com esses objetos, muitas vezes são objetos de gozo, não objetos de desejo. e esses conceitos simbólicos, real, imaginário, objeto a gozo e desejo, nos dão uma estrutura, uma estrutura para a gente pensar a psicanálise em termos de transmissão. Olha que só estou falando aqui de alguns elementos, nós temos outros, mas esses elementos são básicos, de acordo com a psicanálise lacaniana. Ok, vou me colocar do lado, deixa eu ver se vai dar certo, minha internet está oscilando muito. Cris, você falou que vai dar um curso sobre psicose, é isso? É. Aonde vai ser esse curso? É no dia 23, no final de semana, não é nesse, no próximo final de semana, sexta e sábado, na escola freudiana de Terezina. Legal, legal. Se depois você quiser fazer uma live sobre a psicose, as portas estão totalmente abertas. Se você está trabalhando na estruturação da psicose, é um tema que interessa muito. Ó, eu quero te agradecer bastante. Eu estava olhando aqui os comentários, Cris, eu vou ver aqui se eu coloco algum, tem vários, e eu vou colocar um sobre, da Gisele, sobre o Davidson. Vou ler textualmente. Davidson exerceu considerável influência em diversas áreas da filosofia a partir dos anos 60, e em especial nas áreas de filosofia da mente. Tem várias lives aí com pesquisadores da filosofia da mente, que surgiu ali por volta de 1950, mais ou menos, da linguagem e teoria da ação. Esse foi um comentário da Gisele. A Gisele é sempre muito participativa, eu gosto bastante. Não, eu não entrei nessa parte, porque você me perguntou sobre linguagem e significado, mas é incontestável a influência do Davidson para a filosofia da mente. Eu trabalhei essa parte também, eu trabalhei com a filosofia da mente recentemente, mais ligada aos anos 90 e com a Michelle Maez, que é uma americana, que ela trabalha, mas ela tem uma pegada mais cognitivista, mas mesmo assim ela, com essa questão da filosofia da mente, ela se aproxima muito da psicanálise. tem mais uma outra pergunta aqui, uma pergunta da Gisele, deixa eu me colocar do lado aqui, mas você acho que já respondeu, olha aí, ela fez, antes de você entrar na questão, você poderia explicar a triangulação de Davidson? Nunca consegui entender, você já falou, mas se quiser falar mais um pouquinho. Gisele, eu te recomendo você pegar o nó bohomiano, e a partir do nó bohomiano, você dimensionar essas três dimensões, simbólico, imaginário e real, e ver que o Lacan ele não sequencia essas dimensões, que são importantíssimas para a psicanálise, elas estão presentes em Freud, não com esses nomes, mas a psicanálise trabalha com essas três dimensões, e eu acho muito instrutivo e muito, você disse que não conseguiu entender, eu acho que porque nós temos um defeito enquanto psicanalistas de continuar a tornar as coisas turvas, eu acho que a grande importância do filósofo estudar psicanálise e do psicanalista estudar filosofia, é justamente porque a filosofia ela procura elucidar, pelo menos eu sempre vi assim, e essa elucidação ela é importantíssima para a gente trabalhar, eu vejo a questão da ciência também, como é importante a ciência, nós conhecermos os métodos científicos, a maneira que a ciência trabalha, para nós entendermos também a psicanálise, porque era uma pretensão freudiana, que a psicanálise fosse uma ciência, porque o modelo dele era científico, e o modelo lacaniano é estruturalista, então, são dois modelos diferentes, mas muito bom. Deodato, antes de terminar, você falou aí do curso que eu vou dar no final de semana, eu posso até te passar depois o não é link, o site, etc., que é onde vão estar os textos, eu queria falar que eu estou terminando um livro que se chama, que eu ainda espero que termine antes de novembro, que vai se chamar Memórias de Significância, dentro da mesma linha da questão do significado, em que eu apresento, são textos meus, já bem antigos, mas relativos ao teatro, à psicanálise e à filosofia. Cris, vamos fazer o seguinte, eu já deixo aqui o convite no ar, quando o seu livro estiver pronto, for lançado, sair do pré, a gente pode fazer o lançamento dele aqui também, não sei se já está previsto o lançamento em alguma live, mas a gente pode fazer o lançamento aqui, vai ser um prazer enorme, e me manda depois aqui pelo WhatsApp o site dessa instituição que está fazendo, proporcionando esse curso sobre a psicose, e eu vou colocar na descrição do vídeo. Estamos ainda na segunda-feira, o curso vai ser no fim de semana, o pessoal que assistiu, é presencial o curso? É, é presencial porque é um curso de especialização. Ok, e o pessoal que estiver interessado aí de Teresina ou da região, é só clicar na descrição do vídeo, vai ter mais informações então. Cris, muito obrigado pela gentileza, pela simpatia de socializar, de democratizar o conhecimento produzido aí por anos e anos de pesquisa. Eu vou encerrar a live, vou pedir para você ficar mais dois minutinhos aí, porque eu preciso conversar sobre algumas questões de ordem técnica, mas esses últimos minutos aí ficam para suas considerações. Olha, eu só tenho a te agradecer, eu agradeço muito, agradeço a quem assistiu, quem vai assistir. Eu tenho esse compromisso com a filosofia e com a psicanálise que é da transmissão. Para mim, você pode ser um grande estudioso, mas se não se preocupar com a transmissão, tanto da filosofia como da psicanálise, que é o que a gente estuda, não tem sentido. Eu acho que é por isso que eu sou professora. Eu posso ser pesquisadora, eu posso ser psicanalista, posso ser filósofa, mas eu sou professora. Legal, legal. Vou deixar um convite no ar. Vamos ver se a gente desenrola. Fazer uma mesa redonda sobre filosofia e psicanálise. Aí você pode convidar quem você quiser. A gente, eu costumo falar desenrola, um dia e horário que todo mundo possa, se a gente faz uma mesa redonda, transmitir para a sociedade. É um convite que fique em aberto, tá bom? Eu agradeço muito o pessoal que participou aí, principalmente como que é o nome da menina que eu olhei ali, mas não gravei. Ela vai gostar do menino, viu? É a Gisele, é uma pesquisadora do Rio de Janeiro, doutora aí. Ela tem trabalhado, viu, Cris? Já fiz várias lives com ela, vou fazer outras. ela busca, ela faz uma espécie de arqueologia buscando o direito na obra do Shakespeare. Ela escreveu quatro livros. Que maravilha, que maravilha. Olha, meus parabéns, meus parabéns. Viu, Gisele? Legal. Cris, então, muito obrigado, a gente volta a conversar, tá bom? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto